Bem-vindos a mais um episódio do Sapateado, o podcast da Zillion sobre marcas portuguesas. A minha convidada de hoje é a Maria Matos, mais conhecida pela 241 Design. A Maria, eu nem sei muito bem, vinha a pensar de que forma é que eu te ia a caracterizar, porque tal é a vasta, o vasto leque de qualidades e características, não sabia bem por onde começar, mas fazendo um resumo rápido, és flower designer, fazes home styling, food styling, basicamente eu acho que traduzindo isto tudo, mete tudo na bimbi e sai uma artista que tudo o que põe a mão fica incrível, tudo o que seja com design e styling e que sai das tuas mãos verdadeiramente, fica lindo de morrer. Maria, muito bem-vinda. Obrigada por estares aqui. Quais-me envergonhar já? Não, não é para envergonhar, mas é que é mesmo verdade, eu acho que tu tens um gosto incrível e um talento incrível. Às vezes as pessoas podem ter talento e nem tanto bom gosto. Ou ao contrário. Ou ao contrário, bom gosto e muita falta de jeito. E tu reúnes as duas coisas e de facto tudo onde deve ter uns pozinhos para limpar e limpar as mãos, que tudo onde tu tocas fica magicamente bonito. Mas é muito exercício também. Acredito, isso é o que tu nos vais contar, qual é que é o segredo. Conta-nos um bocadinho da história da 2for1design. Começa com um blog, se não estou enganada, que tu escrevias com dicas de casa, começa por casa, e depois tudo evolui para uma série de coisas que hoje tem os workshops, consultoria de homestyling, bom, todo um mundo de coisas que nos vais contar. Como é que começou este projeto? Olha, na realidade o 2for1 começou com uma necessidade de me encontrar. Porque basicamente eu estava... A tua formação é em design? Design gráfico, sim. Mas eu não fazia ideia do que é que queria fazer da vida. Eu ia... Estava na escolha do curso superior, já estava a trabalhar com a minha mãe em design de interiores, no qual dizia que jamais iria trabalhar em design de interiores. A tua mãe é designer de interiores. Minha mãe é designer de interiores. Porque me irritava, ela estava constantemente a mudar a casa, sabe, aquela sensação, eu chegava à casa e de repente o meu quarto era completamente diferente. Eu, mas porquê? Eu gostava do meu quarto como era. Claro que eu faço igual aos meus filhos. Eu disse que ia perguntar, não percebi porquê que estranhava-se. É aquelas coisas, não é? Nós nunca queremos ser como as nossas mães, mas... Eventualmente... É inevitável. Acabamos lá. Mas pronto, eu não queria seguir design de interiores, eu não fazia a mínima ideia do que é que queria fazer da vida, basicamente. Eu sabia que queria uma coisa... Artística, criativa, porque eu sou sempre muito mais criativa do que outra coisa qualquer, mas não sabia o que é que queria. E então, pronto, havia a possibilidade de design... Mas a escolha do curso vem pensada, ou não? Para dizer a verdade, eu nem queria tirar um curso. Eu queria fazer um curso técnico-profissional, só que isto foi há, sei lá, há quantos anos. E a minha mãe disse, nem pensar, nem pensar, porque na altura um curso técnico-profissional era para quem se estava nas tintas, que é uma estupidez, não é? Sim. Hoje em dia já aprendemos. Eu não queria tirar um curso, eu queria muito mais explorar as minhas possibilidades, mas a minha mãe esquece. Tiras um curso mesmo que não o uses, é importantíssimo ter um curso superior. Depois logo se vê. E depois logo se vê. E a maior parte das pessoas nem trabalha nos cursos em que tira, mas é importantíssimo ter um curso. Eu percebo o conselho, no ponto de vista de... Eu vou dar o mesmo. Não, se calhar não vais porque lá está, porque as coisas evoluem e nós hoje temos a capacidade de ver que nem todos os percursos têm que ser completamente lineares e sempre pelo mesmo caminho. Mas na verdade eu acho que este conselho do curso é ter uma base mais sólida para depois tu poderes escolher o que tu quiseres. E na verdade nós não temos a capacidade de saber o que... Ou poucas pessoas sabem exatamente o que é que querem com 18 anos ou com 17. Não, e mais do que isso, nem que seja um caminho para tu conheceres novas pessoas. Por exemplo, no meu caso... E para descobrires o que vais gostar de trabalhar, não é? Não, e depois... A verdade é que depois houve uma série de outras coisas que surgiram pelo facto de eu estar na faculdade, não necessariamente do curso que estava a fazer, mas por estar na faculdade. E eu acabei por decidir ir para Design e pensei, bem, já que vou para Design vou criar um blog. Zero pensei no nome, não é? Mal sabia eu que o nome ia ficar comigo durante tantos anos. Que era Two for One Design, porque era Interior Design e na altura Graphic Design, que depois mudou para Flower Design. Ou seja, eram dois vertentes Design no mesmo local. Era esta a minha ideia. E eu vou lá, eram como todos os blogs do mundo, não é? Eu escrevia para mim própria, mais ninguém via, nem os meus amigos viam. Então se vê, tipo, pronto, não... Mas lá ia fazendo e na altura tinha uma paciência dos diabos e fazia posts à séria, com imensa pesquisa. Todos os dias fazia um post, seja ótimo ou não seja. E qual é que era o teu objetivo com esse post, com esse blog? Era ir buscar inspiração sobre as coisas que gostava? Na prática era automotivar-me a que aquele curso efetivamente desse em alguma coisa. Como trabalhava com a minha mãe na empresa dela, tinha uma componente de design de interiores enorme. E eu fazia muita obra, ia muito com elas, portanto tinha essa parte dos materiais e não sei o que. Que era uma coisa que na altura não se via muito, nem havia muitos blogs de homestyling, para dizer a verdade. E foi isso que começou a acontecer, ou seja, a parte do design gráfico, eu fazia muito colagem digital, acabou por se perder um bocadinho porque isso já havia. Mas o homestyling havia muito poucos blogs a falar sobre casa. Ou, maioritariamente sobre casa, porque tinhas muitas influências de moda que depois falavam da casa. Mas só casa havia muito poucas. E de repente começou-me a aparecer uma série de oportunidades. E o 2 for 1 é uma mutação constante. Porquê? Porque eu estava na faculdade, eu escrevia este blog, eu achei que 10 pessoas no mundo liam. E um dia ligam-me e disseram, olha, eu conheço uma pessoa, era uma sócia da minha mãe, eu conheço uma pessoa que está à procura de uma pessoa para uma miúda, o trabalho era uma coisa assim muito leve. De uma miúda para escrever para uma revista, tem que ser assim uma pessoa que tenha gosto pela casa, não sei o quê. Tu estás interessada, fazes um teste, eu fiz um teste. E fui chamada para trabalhar numa revista de design interior, que na verdade eram duas, para escrever. Que era a Casas de Portugal. Que era a Casas de Portugal e a Urbana. E foi assim um... imagina, eu... A entrevista de trabalho, que nem foi uma entrevista de trabalho, era literalmente uma miúda que escreva uns textos para a revista. E eu passado um ano estava a escrever a revista inteira, inclusive fichas técnicas, editoriais, tudo. Era uma revista muito pequenina, com uma estrutura muito pequenina, portanto eu fazia tudo. E a partir desse projeto surgiram outras coisas, que era o homestyling, efetivamente, não é? O arrumar, o produzir a casa, pôr uma fotografia. O ter noção do que é que uma fotografia precisa, porque eu acho que muitas pessoas não têm noção. Tu já tens, porque trabalhas, fazes muito... há muitos anos de produções fotográficas, por exemplo, para os teus sapatos. Mas sei dizer, do ponto de vista do resultado final, não consigo montar do zero. Não? Em termos de... Mas consegues imaginar na tua cabeça? Sim, sim. Mas não consigo começar do zero, que é uma coisa do ponto de vista de styling, sabes? A mim é o contrário, eu não consigo não começar do zero, porque se chegar a meio de um trabalho, já fico... Ah, mas não é nada disto que eu estou a pensar. E eu estava a ver produções tuas, e de facto tudo o que é montado, e acho sempre espetacular. Sei validar, não validar, mas aquele arranque, para mim é super difícil. Isso é o que me dá mais pica, é o arranque mesmo. E pronto, comecei a fazer produções, não é? E depois dentro das produções aparece um bocadinho da comida também, porque de repente vais fotografar uma cozinha, só uma cozinha vazia, não tem graça nenhuma, não é? Precisa da comida e das flores e não sei o quê. Portanto, foi tudo coisas que eu fui começando a desenvolver, e que depois, muito sinceramente, em muitos casos da minha vida profissional, apareceram oportunidades. Claro que não é do nada, não é? Porque eu ia trabalhando e melhorando o meu trabalho, mas eu não corri atrás, e acabei por ter oportunidades espetaculares. Por exemplo, uma dessas oportunidades foi uma pessoa conhecida, de uma conhecida, de uma conhecida, que viu o meu trabalho, e que me ligou e disse, tenho um livro de culinária para fazer, eram uma estupidez, eram tipo cento e tal receitas, queres fazer comigo, e eu... É parte das fotografias? Sim, e eu, bora. E lá fui eu, arranja, e depois tenho uma parte que é pesquisa imensa, ou seja, fui pesquisar, estudar mesmo, tipo, regras de food styling, ver 300 vídeos no YouTube, comprar livros à FNAC, tipo, ok, vou lamber esta técnica toda. Comprar livros de culinária para ver o estilo, mais ou menos, e fiz o meu primeiro livro de culinária. E pensei, uau, isto é incrível, eu adoro fazer food styling, porque é um bocado o culminar da estética toda, não é? Não é nada mais bonito do que comida. E que envolve muito também as mesmas regras visuais das flores, se tu pensares, porque tem a ver com a textura, com a captação de luz, com o equilíbrio. Sim. E, portanto, foi isto que aconteceu, ou seja, de um blog, passei para duas revistas, das duas revistas comecei... Mas tu estás a estudar? Sempre a estudar. O blog estás no curso, e quando estás na revista também ainda estás a estudar? Sim, eu acabei o curso dentro da revista ainda. Ok. Acho que para aí no segundo ano de revista, acabei o curso. Se me perguntarem as notas, nem sei. Eu fiz mesmo o curso, tipo, check. Para a tua mãe ficar contente. Exato, check, está feito. Não me chateiem mais. Depois diziam-me, Ah, não queres tirar uma especialização? Não, não, está feito. Não me chatear mais com isto, eu já disse. Mas, no fundo, ficou mesmo com essa função lata, e na prática, tu, no dia-a-dia, sentes que, como não estás a trabalhar em design gráfico, dá-te uma componente visual e gráfica. Eu acho que deu-me imensas coisas. E de estética, que é importante, essa formação base. Sim, eu acho que deu-me imensas coisas. Deu-me... Por exemplo, eu aprendi a trabalhar em AutoCAD, nunca mais trabalhei na vida, mas tenho perfeita noção que se pegar num AutoCAD e insistir durante um mês, mas vou lá. Descombros, sim. Eu não trabalhei Illustrator durante anos, nem, sei lá, Photoshop, e durante a pandemia fiz um... Criei um AutoCAD para mim, que era fotografia super trabalhada, não sei se viste. Assim, tipo, quadros renascentistas, em que eu fotografava e fazia. Estava incrível, sim. E não mexi a anos, mas sentei-me no computador e insisti um bocadinho e consegui lá. E depois só pensava, de facto, eu tenho estas componentes todas aqui guardadas, eu não as ponho em prática, mas se eu quiser, se calhar consigo lá chegar. E além disso, deu-me um monte de outras coisas. Eu era uma miúda da aldeia de Cascais, estás a ver? Portanto, o ir para a faculdade, conhecer 300 mil... Nunca tive dificuldade em conhecer pessoas, mas entrar em grupos diferentes, o ir sozinha para aqui, o fazer, o acontecer, tudo isso, eu acho que são enormes vantagens. Mas depois, do curso prático, acho que muitas bases são super importantes, mas também têm a ver, especialmente cursos criativos, têm muito a ver com a pessoa. E o tempo que tu dedicas e o que é que és investir nisso. E tu vinhas com uma base também de trabalho, que eu acho que é super importante, da tua mãe, não é? Estás a trabalhar com a tua mãe e quanto mais cedo, de facto, começarmos a trabalhar e percebermos como é que na prática isto funciona, validas ou não o que estás aprendendo na faculdade. E eu sempre trabalhei, tipo, trabalhinhos pequeninos, não sei o quê. E por isso, bem ou mal, não é? Claro que não trabalhei numa multinacional, mas tinha uma base de trabalho. Saber respeitar a Eriquias, por exemplo, que é uma coisa que tu topas logo quando uma pessoa nunca trabalhou na vida, que tem imenso... Sabes? Não é que tu não tens que ser tratado abaixo de cá, mas tens que ter respeito à pessoa que está acima de ti. Sabes? Coisas mínimas. Ou o género de comportamento... Educação profissional. Exatamente, o género de comportamento que podes ou não podes ter dentro do ambiente de trabalho. Eu acho que... Pronto, são coisas que toda a gente aprende, não é? Mas pronto. E então, estás na revista? Estou lá na revista e pronto, surgiu o food styling, entretanto, a meio da revista, muito por... Lá está, por gosto meu, comecei a trabalhar muito com as flores e comecei a levar as flores para as produções e a compor, isto completamente à parte da revista, era uma coisa que eu gostava mesmo. Certo, porque estás na revista que é tudo à volta da decoração de casa, tens a proposta de fazer o food styling do livro e é agora que entram as flores, começa uma lógica paralela que começas tu a desenvolver. tanto as flores como o food styling eu até acho que possam ter aparecido ou na mesma altura ou as flores até um bocadinho antes, mas as flores foi uma coisa tão progressiva que, imagina, eu comecei a trabalhar com flores em 2016, mas eu só assumo um two for one ligado às flores em 2017, que foi quando eu efetivamente comecei, na minha opinião, a ser profissional e a ter a capacidade de vender um produto de flores. E pronto, surgem estas duas oportunidades. Com o food styling eu acho que como eu tive um grande trabalho logo, o meu primeiro trabalho, e ficas com um livro na mão, a partir daí está oficializado, não é? Com as flores foi diferente, porquê? Porque eu comecei a fazer para a revista, mas nem sequer ponhamos os créditos, eu não estava autorizada a pôr. Tinha as flores, não é? Depois, quer dizer, fazia para um tio, fazia para não sei o quê, fazia para não sei o que mais, até que a minha página 2 for 1 começou a ter imensas flores e aí sim começaram a surgir encomendas. Mas onde é que nasce esse gosto para trabalhar flores? Sempre tiveste? A tua mãe também trabalhava com flores minhas em casa? eu tenho a perfeita consciência, aliás, no livro eu falo sobre isso, que é o meu primeiro contacto com flores de sempre foi no jardim da minha bisavó, que nós tínhamos aquelas casas antiga, que eram tipo duas casas juntas, uma em cima e outra embaixo, e embaixo eu ia à minha bisavó que tinha um jardim espetacular e nós vivíamos em cima e eu passava tardes e tardes no jardim dela e adorava, pegava e brincava com as flores e fazia o que acontecia. e depois tenho uma mãe que é designer de anteriores, tinha uma avó paterna que tinha uma loja de designer de anteriores e todas elas eram e todas as minhas avós eram aquele género tipo um simples almoço de sábado era toda uma produção, sabes? Uma mesa cheia de flores, umas travessas todas arranjadas, e portanto isso, apesar de eu dizer que não sei de onde é que vem o gosto, não é uma educação estética que vem de sempre. Sempre. Não havia tipo a cena do põe aí a mesa, não, que pratos é que vamos usar e temos umas flores, vamos apanhar ao jardim, portanto, há sempre um cuidado por receber e como vamos receber. Que tu fazes igual. Que eu eventualmente acabei por fazer igual. No almoço mais simples tem sempre... Tento, tento. e veio daí. E depois, pronto, foi isso que eu te disse. É uma encomenda aqui, uma encomenda ali, não é? E por isso, se tu pensares bem, é muito engraçado que a minha empresa, não só eu nunca pensei que o 241 ficasse um nome para sempre, não é? Como eu nunca tive aquela coisa de vou abrir uma empresa, vou fazer o packaging, vou fazer... Não, isso foi uma mutação constante. Foi acontecendo. Foi acontecendo. Foi acontecendo. Sim. Eu não planeava minimamente. E nem nunca pensei tipo, desistir de tudo e dedicar-me às flores. Isso era... Estava fora de questão. Não, não, na minha cabeça não, mas eu acho que o António, a minha marida, a minha mãe, as pessoas que estão mais à minha volta e sabem que eu sou uma sonhadora, deviam achar, pronto, estamos feitos, esta agora vai, vai perder a cabeça, vai tirar com tudo e adeus. Porque foi um bocado isso que aconteceu, basicamente, com a revista. Eu estava super saturada, era um trabalho que eu não adorava o trabalho, mas não estava contente com a forma como me tratavam dentro da empresa e depois, às tantas, houve um dia que eu pensei assim, espera, eu estou literalmente a negar trabalho de uma coisa que eu adoro para dar a cara por uma empresa que se for eu a dar a cara ou se for o Zé da esquina é a mesma coisa, tipo, não valorizam, não, não, já chega e literalmente foi isto que me aconteceu, mandei um e-mail. Isso ao fim de quanto tempo? Três anos? Quatro ou cinco anos, acho que ia para o quinto ano. Mandei um e-mail e disse, acabou-se, acabou-se, não contem mais comigo, pensei mesmo. Mas já estávamos com uma base de trabalho na 2 for 1 em paralelo que te deu força para isso ou foi mesmo só uma saturação total? Eu tinha muita procura e não conseguia dar oferta. Ok. O que valia zero, não é? Porque se calhar... Não, não é valia zero, não conseguia usar a resposta, estava ali potencial de trabalho que não estava a ser efetiva. Quer dizer, mas eu não tinha a certeza que se largasse tudo aquilo que fosse dar em algum lado, não é? Só que também estava num trabalho em que não era efetiva, estava a reciclos verdes, em que não havia nenhuma perspectiva de crescimento e eu acho que a valorização para mim é muito importante, eu acho mesmo. Eu adoro dar valor ao trabalho dos outros e gosto que deem valor ao meu e acho que não é mal nenhum em assumir isso. Porque eu acho que as pessoas é tão fácil dizer ai, estás a fazer isto, porquê? Devias estar a fazer assim, porquê que as pessoas não dizem? Olha, ainda bem que estás a fazer assim, parabéns. Claro. Acho que devia ser a mesma facilidade. E portanto, achei, olha, se eu não sou valorizada aqui, vou tentar. Agora, um grande senão é o quê? Eu estava acabada de engravidar da minha terceira filha. Terceira já, nessa altura. Íamos mudar de casa porque surgiu mudarmos de casa, não foi porque andámos à procura, foi tipo uma oportunidade e eu tive um slick, não é? Literalmente. Aqueles momentos em que cegas, sabes? Sim, sei. Cegas. E depois acordas e pensas, o que é que eu fiz? Estou lixada. Mas agora já não há volta a dar. Agora não há volta a dar. Para a frente é que é caminho. Não, eu sou aquele género de pessoa que é, não vou deixar que as outras pessoas tenham razão. Ok? Certo? Eu fiz isto, mas agora vão... E então, mandei o e-mail, despedi-me. Ainda falei com eles e eu tipo, não, não há hipótese, esqueçam isso, não vou voltar atrás. E há decisões que até podemos demorar um bocadinho a tomar, mas depois de tomadas estão tomadas, não é? É aquela sensação que parece que fiquei a voar, sabes? Sim, saíram 300 quilos das costas. 300 quilos das costas e eu pensei, se eu me sinto assim, alguma coisa há de ser. Ou se não, o António estava numa despedida de soltar e eu peguei no telefone e disse, António, como é que eu tenho de dizer isto? Mas havia aí um plano B ou não? É sim. Havia um, se isto não correr bem, porque puxaste a porta, não é? Eu puxei a porta. Não foi o caso de deixar uma porta aberta. Não, e não iria, nunca voltaria para esse caminho. Porque depois sou este género de pessoa, que é, sou sempre para a frente e nunca para trás. Para mim não faz sentido. Não, havia um plano B, quer dizer, também estou a dizer isto de uma forma super romanceada, não é? Eu ia ter o meu terceiro filho, o António é obviamente uma pessoa que tem um imprecustável, portanto, passar fome nunca passaria, mas o que eu disse ao António e era o que eu tinha na minha cabeça, era, se alguma coisa não correu bem, eu pus na minha cabeça seis meses, que era literalmente o tempo da Luísa nascer. e disse, se durante estes seis meses eu não consegui ter uma marca sólida, se eu não consegui fazer dinheiro disto, vou lá, vou para onde for preciso. Partimos para outra. Vou para onde for preciso, vou para um supermercado, vou à procura do trabalho que houver, eu faço. Porque não tenho... Medo de trabalhar. Não tenho medo de trabalhar e não me custa nada fazer uma coisa que não é bonita fazer. Por acaso, a sorte e a sorte tem que fazer sempre coisas que eu gosto e que são esteticamente o meu trabalho. Mas se tiver que fazer um trabalho que não tem nada a ver comigo, farei, claro, sem problema. E basicamente arregacei... Aquela expressão arregacei as mangas. Literalmente as mangas. E arregacei as mangas. Trabalhei até ao último mês. Tive um trabalho gigantesco dois dias depois de vir da maternidade em que literalmente pousei a Luísa em cima da mesa da casa de jantar e tinha doze caixas de vinhos para forrar com flores. E estive ali, parava, dava de mamar, parava, dava de comer aos outros, parava. Ia à casa de banho e continuava, continuava, continuava. E aí, o que é que aconteceu? Tive duas grandes vantagens, não é? Primeiro, não havia praticamente nenhuma empresa igual. Não havia nessa altura mesmo nenhuma empresa de flores como a minha, não é? Era muito mais florista e de terminados trabalhos é muito complicado pedir a uma florista de bairro que te façam. E por isso, aí ganhei imensos pontos. E por outro lado, a maior parte das empresas, eu tive muita sorte porque trabalhei muito com empresas grandes, viram que eu, até aos nove meses e depois, tive sempre a trabalhar. Continuava sempre a dar resposta. Podiam contar comigo. Sempre de forma profissional, ou seja, também não a criar uma imagem que podiam fazer o que quisessem de mim, porque já tinha aprendido noutro trabalho que não era assim, o caminho. mas profissional. Ia dizer, podem contar comigo e se eu não conseguir eu digo e Maria, consegues fazer isto? Olha, não sei, mas consigo fazer isto que é muito parecido e é realista. Bora, bora. Pronto, ia criar uma relação com as empresas estável. E cheguei ao fim do meu timing e disse, uau, consegui. Ao fim das seis meses. Uau, estou mesmo feliz. E fiquei mesmo feliz e foi mesmo bom. E isto foi o assim, o big picture do 2 for 1. Em 16, depois em 2017 é que oficializaste como situares. Não, foi quando eu comecei mesmo a trabalhar para pessoas. A Luísa nasceu há quanto tempo? A Luísa nasceu em 18. Ah, ok. Portanto, em 2017 eu comecei a trabalhar, comecei a fazer casamentos, mas sempre com a revista como base. E depois cheguei ao tal ponto em que já não conseguia aceitar mais sem ficar livre. E pronto, e foi a partir daí. E depois, claro, eu acho que havia um medo que eu acho que há em todas as marcas, que é, eu também não me queria agarrar imenso só às flores porque eu não era só aquilo, eu não era só flower designer. E durante imenso tempo custava-me muito e tinha imenso medo de perder o resto. E eu acho... O resto que é o food styling que é o food styling, que é o home styling. A parte do home styling. E tinha imenso medo de perder isso. Tinha imenso medo de que as pessoas me associassem só com as flores. E então... Sim, mas sozinha numa fase de arranque tens que te focar. É que te foques mais numa área do que noutra, não é? Sim, mas na minha cabeça isso já era assustador. Sim, porque... E então isso me deixarem de chamar para aquilo. E para mim foi um bocado assustador essa parte. Mas depois, e para terminar aqui o crescimento 2 for 1, o que é que aconteceu? Consegui ter uma... Entre 2018 e 2019 o 2 for 1 foi os melhores anos. Em termos de crescimento criativo e de marca foi os melhores anos. 2019 tinha sido assim o ano mais espetacular de sempre. Claro que depois veio a nossa amiga... O nosso amigo Covid. O nosso amigo Covid. Mas muito orientado para empresas, para eventos, casamentos... Sim. Muito em... Sempre em volumes grandes. Sim, porque nós tivemos uma grande... Não sorte, foi uma questão de trabalho que foi... Nós começámos a trabalhar com duas ou três marcas de comunicação, empresas de comunicação grandes. Ok. E que tu sabes disto, não é? Que as empresas de comunicação funcionam muito por a pessoa com quem estás a falar. E a partir do momento em que a pessoa muda da agência muitas vezes leva aos fornecedores. Certo. E eu tive uma sorte incrível porque apanhei três ou quatro pessoas que adoraram trabalhar... Adorámos trabalhar uma com a outra e acabaram por me dar a conhecer um monte de agências. Portanto, eu acabei em 2000... Entre 2018 e 2019 eu vou dizer, nós tínhamos tipo um trabalho de press kit tipo todas as semanas tínhamos um ou dois está a saber? Sempre. Tínhamos sempre alguma coisa de vinhos, de cosmética. Depois tivemos oportunidades incríveis. Nós trabalhámos, por exemplo, com a Kills e fizemos duas montras... Eu vi. Fizemos uma montra viva no Príncipe Real e outra... Sabes, tivemos trabalhos mesmo giros. Eu vi as... Porque passa ali bastante e ontem percebi que tinhas fítico a fazer e são espetaculares. Tivemos trabalhos mesmo giros e oportunidades mesmo giras de... Sei lá. Houve uma que era flores toda à volta. Havia as caixas, mas depois umas caixas redondas, mas houve outra que era só flores. Era no ano anterior. Espetacular. Chamou-me imensa a atenção. E era tudo flores de vaso, eram flores vivas, não eram flores que iam morrer. Mas como é que mantive... Ah, estava no... Havia uma rega, aquilo era um sistema todo. Esquece. Coisas mesmo giras e trabalhos mesmo muito giros. Sabes? Coisas que não era só fazer, era de um imenso gozo. nós fizemos tipo trezentos e tal raminhos para assino para lançar uma cor e eu lembro-me que na altura quando falei com eles eu disse tipo ah, mas o que nós gostávamos mesmo é que houvesse uma flor com esta cor e eu, não é um problema, nós pintamos uma das flores. Quando eu disse à minha irmã, minha irmã trabalha comigo, que íamos ter que pintar trezentas flores e depois fazer um arranjo com essas... Do pantone, E ela se olhava para mim e disse mas porquê Maria? Porquê? E eu mexia muito a giro. E claro, se eu sou a minha casa de jantar toda porque na altura trabalhava em casa, se eu sou a minha casa de jantar toda o meu marido passava para mim e dizia não, isto assim não, isto assim não, eu não aguento mais, estou foda de flores em casa, eu não aguento mais. E ele provavelmente tem uma profissão zero criativa. Zero. Ele trabalha em banca. Zero criativa. Não entende metade. Sim, mas é típico. E hoje é típico. Aliás, eu acho era impossível eu andar com alguém que fosse criativa e que tivesse o teu estilo de vida vocês iam ficar doidos. Não, íamos ficar doidos. Íamos ficar doidos. É giro. Mas pronto, tivemos assim uma série de oportunidades mesmo boas. E paralelo com isso, sempre a trabalhar em styling, sempre a trabalhar em food styling, sempre a trabalhar com marcas novas. Mas a parte do homestyling como é que fazias? Era consultoria que ia ajudando o cliente? O homestyling estava muito parado entre 2018 e agora. Ok, agora vais relançar no fundo essa... Eu, aliás, nem tinha isso no site. Tinha que já tinha feito, mas não tinha. Depois, quando veio a pandemia, como todos nós, não é? O 2for1 teve que se reinventar. Mas antes da pandemia fazias imensos workshops também, certo? Sim, os workshops acontecem desde 2018 também. E tu, qual é que é o objetivo desses workshops? É no fundo passar... É mesmo uma função didática, não é? É ter a capacidade de dar às pessoas essa lógica de fazer arranjos, de poder ter a casa bonita com... Olha, eu não... Sabes que os workshops... Ou é dar o gosto, é semear esse gosto... Acho que é mais isso. Sim. Ou seja, cansava-me aquela lenga-lenga do... Ai, que tens tanto jeito com flores, pois isso é um dom. Sim, certo, pode ser... Mas eu sou dessas que eu sou muito trapalhona de mãos. Então tens que vir a um workshop. Aliás, quando os meus filhos têm trabalhos da escola eu faço um esforço enorme porque eu sou muito visual, mas depois de mãos não... Pronto, não... Mas isso é um trabalho. Não tem jeito nenhum. Sim, é falta de treino. E eu... Primeiro adoro, 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 adoro ensinar. Mesmo. E adorava um dia conseguir ter... Agora vamos... Temos os workshops, como sempre tivemos, e vamos lançar, aliás, já lançámos cursos um bocadinho mais intensivos, um bocadinho mais práticos, com mais... Mesmo para quem procura fazer disto vida. E eu adoro, percebes? Perceiro. Adoro mesmo. E um dia, se tudo correr bem, ainda custava ter uma coisa mais à séria, tipo uma mini escola... Uma Flower Academy. Uma Flower Academy. E gosto mesmo. E depois acho que os workshops servem para imensas coisas. Existe uma componente que eu acho que é... Vou dizer que é a primeira e se calhar é que toda a gente acha que é menos a ver, mas para mim é fundamental, que é a próxima a pessoas. Sim. Eu vejo nos workshops, mães e filhas que vêm, avós. Eu tive uma vez uma senhora que tinha 90 anos no meu workshop e foi das experiências mais bonitas que eu já tive. Foi incrível. A maneira dela lidar conosco, comigo, com as outras pessoas. Depois, obviamente, que eu acho que para quem tem gosto de flores, o saber nunca ocupa lugar. Portanto, é uma coisa que vão aprender sempre. Há sempre alguma coisa para aprender. E depois, por último... E a cultura, porque eu acho que também é preciso ter cultura de flores, porque é um mundo tão vasto, não é? E agora, se calhar, agora já há mais, já se fala mais de flores, já há mais empresas parecidas com a minha, etc. Mas ao início, as pessoas, as flores eram uma coisa muito mercado, sabe? Era as rosas, com o feto, com o não sei o quê, com o não sei o que mais. E uma das coisas que eu quero mesmo é educar as pessoas de que as flores é como os legumes. Devem ser produzidos dentro das estações, certas, devem ser consumidos dentro das estações certas, porque senão é uma das indústrias mais poluentes que existem em tudo. no excesso de produção, na quantidade de plástico que se usa, no desperdício que existe, portanto, ou é feito como deve ser, ou estamos só a estragar o nosso planeta. E, portanto, os workshops aí também têm esta missão didática. É mesmo importante para mim. Eu não uso elásticos, nunca usei desde o início, nunca usei elásticos, não temos nenhum plástico no nosso packaging. Sim, é tudo papel reciclado. Tudo papel reciclado. Nós recebemos uma montanha de plásticos dos fornecedores, porque infelizmente ainda é assim que funciona. Temos imensas coisas que fazemos com o plástico, por exemplo, se tu me apareceres com uma lata deste tamanho opaca e que se quiseres um arranjo usamos o plástico para criar uma base de altura, portanto, só usamos o plástico que nos chega às mãos e de forma a tentarmos dar uma segunda vida e muitas vezes é difícil dar. Portanto, os workshops vêm daí também, não é? É importante passar esta mensagem. E explicar e perceber que não é só uma coisa gira. Há muitas outras coisas. E agora vêm os cursos, que é assim uma paixão minha, que muito rapidamente. Sim, quer saber tudo. Eu tive uma fase da minha vida em que me chateava, não me chateava, mas ficava triste quando via coisas muito parecidas com as minhas. Sim. Ficava triste. Porque sou uma pessoa criativa e por isso, para mim, é impensável pegar num produto e pôr. É impensável, não me passa pela cabeça. E ao início não ligava, depois houve uma fase em que tinha muitas clientes que me massacravam a dizer, já vi o que não sei o que, não sei o que mais, já vi. E isso deixava-me, olha, assim, sabes, ficava furiosa. Mas também é que vai à frente e ilumina, não é verdade? Sim, mas quer dizer que não deixe de chatear um bocadinho. E depois aconteceu uma coisa que foi duas situações de pessoas que foram a workshops meus e que abriram empresas no espaço do mês e que nem me disseram, ou seja, podiam ter chegado lá e dito, olha Maria, eu estou a fazer isto porque quero abrir o meu projeto, ótimo, estás a ver, ótimo, já me aconteceu com duas pessoas, que me disseram, olha, estou a fazer isto porque quero abrir um projeto e eu, ótimo, se precisares mais alguma coisa diz, deixam-me o teu contacto e até trabalhei com essas pessoas depois em projetos grandes que fui buscar quando preciso de mais mãos. Exato, há mercado, não é? Faz sentido. Podemos nos juntar. Mas esta atitude pela calada chateou-me e fiquei sempre com aquela na cabeça. Mas isso tem razão para te chatear, acho que. Não é? E com o tempo também confesso que foi deixando-me afetar tantos porque acho que tu has tantas pensas de tipo... E o caminho é de cada um, Maria, e depois as coisas... O tempo encarrega-se de pôr tudo no lugar certo. É isso, eu acho que... É natural que haja aquela irritação inicial, mas depois... Distancias. Distancias, e há tantas pensas tipo, mas é que não, porque não tem nada a ver e não... Pronto. Mas fiquei com esse... Com isso na cabeça que era, se a pessoa quer abrir um negócio e quer aprender comigo, isso para mim é ótimo, não é? Quer dizer que me admiram e que admiro o meu trabalho e que eu as inspirei de alguma forma e então fui pensando nos cursos. Certo. Que eu acho que é uma maneira muito mais transparente para ambas as partes de trabalhar, portanto, tu vais, são cursos que pode ser one-a-one ou pode ser uma... uma turma. Um grupo de pessoas, sim. vão acontecer a partir de setembro e que são cursos onde tu tens, onde eu... Tu pagas mais, obviamente, não é? Porque estás a pagar por informação, mas onde tu vais desde o mood board à execução, onde falamos de fornecedores, que fornecedores, como é que se fala com fornecedores, portanto, é uma coisa muito mais transparente e honestamente muito melhor para ambas as partes. Porque, de repente, se eu tiver uma pessoa a fazer um curso comigo que eu vejo potencial, eu sou a penina para ir ligar daqui a duas semanas e dizer, olha, tenho aqui um trabalho enorme que queres-me ajudar a fazer, percebes? E para mim é o que faz sentido, é criar uma comunidade e não uma guerra civil, porque isso para mim não me interessa para nada, faz sentido. Pronto. E então surgiram os cursos, que para mim é assim... E são cursos... E são cursos... Como é que... São cursos pequenos. Sim. Mas sei que... São cursos diferentes, estás a falar no plural, o que é que se aprende em cada curso? Porque a minha ideia é, como eu ainda não tenho estrutura nem capacidade para dar um curso a longo prazo, não é? Porque o meu trabalho é super sazonal, não só pelos casamentos, mas, por exemplo, o food styling, produção fotográfica, tem tudo a ver com lançamentos de coleções, etc. O que é que eu pensei? Eu vou... E é um trabalho muito manual, portanto... Não dá para mandar outra pessoa, tem que ser eu que lá estou, não é? E que me ocupa muito tempo. E então pensei... Para já temos três, por exemplo, um deles é casamentos. Ok. Em que tu... São seis horas, dois dias, três horas, três horas, em que tu desenvolves um mood board, porque acho que é muito importante, as pessoas, às vezes, falam das flores como se fosse criar uma peça de roupa, mas não é, tu estás dependente da natureza e do que a natureza eventualmente te dá, não é? Não tens o branco pérola sempre, não tens o bordô, não é? Tens que trabalhar um bocadinho com aquilo que existe, portanto desenvolver um mood board, pôr esse mood board em prática, como ir à procura desse material e depois fazer um centro de mesa, isto é focado em casamentos, portanto um centro de mesa, um boquê e um acessório. Pode ir desde a lapela até uma coroa. E desenvolver e ter uma linha de continuidade em todos os acessórios e fazer com que isso seja real, auto-inicial mood board, porque é isso que vais mostrar a uma cliente, não é? Certo. Pronto. E depois, por exemplo, tens outro que é Flower Design 101, isso eu tenho sempre, que é as bases todas, desde aquilo que eu estava a dizer há bocado, não é? Que flores é que deves comprar em que época, porque é que deves comprar, que flores é que deves evitar para determinados trabalhos, e aí mais, uma coisa mais técnica e mais básica, estrutural, super importante, super importante, que materiais usarem, que é, porque é o arame, porque não, não sei o que, pronto, uma série de conteúdos que eu acho mesmo fundamentais, e que eu, por exemplo, quando comecei, tive que ir à procura porque não existe. Sim, porque não existe, é verdade. E por isso, acho que é super importante. É mesmo? E por isso, acho que se as pessoas... E pioneiro. Obrigada. Não, isso eu acho que... Havia mesmo uma lacuna no mercado, e eu gosto tanto de ensinar, e gosto sempre de conhecer novas pessoas, isso também é uma coisa mesmo importante para mim, portanto pensei, olha, acho que é isto. E pronto, e vamos ver como é que corre. Vai correr lindamente. Entretanto, quando é que aparece a Dona Amélia Flower Bar? Olha, a Dona Amélia tem uma história muito engraçada, que, em pleno Covid, não é? em que nós estávamos a vender lindamente online, não me posso queixar. Para quem nos ouve, a Dona Amélia, é a tua loja, no fundo, é a tradução do espaço físico, de todo o trabalho que tu tens com as flores. Exatamente. Então, em plena pandemia, não é? Para aí, sei lá, foi mesmo em plena pandemia, ligaram-me para aí em maio, uma pessoa que eu conheço, que tem uma loja no espaço Cidadela Cascais, e que me disse, olha, a Cidadela vai ter que fechar, não é? Porque aquilo é um hotel, é uma pousada, vai ter que fechar por causa da pandemia, mas aquilo é um espaço protegido, e existe um interesse de manter qualquer coisa aberta, porque há muitos turistas que eventualmente vão lá, sem ser turistas, há pessoas que vão lá, é um espaço que nunca está fechado, pode circular sempre, e portanto, é um bocado triste, não é? Já em modo pandemia, de entrares naquele espaço que é incrível, e está fechado, e está tudo abandonado. Pronto, tinhas interesse, sentem lá um espaço, e eu, ah, sim, sim, porque não? Sim, porque nessa altura, as floristas podiam estar abertas. Era um dos poucos negócios que podia estar aberto, e a maior parte dos que estavam na praça não podiam. E eu disse, ah, sim, e falei com o Cidadela, e eles disseram, olha, só um, se não, é que o único espaço que nós temos é a bagageira, que era, as pessoas que só estão a ouvir é do tamanho de um quiosque de rua. Tu conheceste, tu sabes. E eu disse, e de repente estás a dizer isto a uma pessoa que trabalhou tipo 10 anos em casa, e o que eu queria era ter um sítio para ir. Eu até podia ir à esquina, mas esquece. Desde que eu coubesse assim lá dentro, eu ia. E eu disse, sim, quero, já, vou, não sei o quê. E então, e então, pronto, e comecei a pensar, ok, vou ter um espaço, não é? Two for one, depois pensei assim. Tudo ao contrário, Maria, quer dizer, agora, tu estás 10 anos a trabalhar em casa, quando todas as pessoas vão para casa, tu saís de casa. Pois foi, nunca tinha pensado nisso. Pois é. Não, e tudo ao contrário, porque de repente, sei lá, eu disse às minhas amigas, ou disse a toda a gente, ah, vou ter um espaço, ah, vai ser um espaço two for one. Eu, não, eu decidi que não vai ser o two for one. Certo, mas eu quero perceber esse processo. Não te sei explicar porque é. Porque no fundo, há uma marca criada, e quando vai para a rua, nasce outra. Não, não é nada ridículo, eu acho que tem imensa graça, e porque no fundo, tu vais explicar isso de certeza, encontraste personalidades diferentes em cada uma das marcas, e por isso é que quiseste distingui-las. E porque two for one não são só flores, e a dona Amélia é. Óbvio. Mas, eu acho que isso é a parte mais óbvia de tudo. Esse trauma de não querer ficar só agarrada às flores, é uma coisa que te empurra. Completamente. A não... Eu, eu, houve duas coisas. Lá está, porque eu sou muito visual. A primeira vez que eu fui ver o espaço, e eu adoro história, sempre adorei, história de arte especialmente. Quando eu entrei, eu pensei, pá, isto é um sítio... É um sítio incrível mesmo. Incrível. Sim. Incrível. Que tem imensa história. E que tem imensa história militar, tem imensa história porque existe o palácio, tem imensa história porque... Porque eu sei muito, sabia, sei minimamente história, mas o básico de história, e sabia que os reis passavam lá o verão, e achava isso mesmo giro, porque é, não é um palácio alto, é uma coisa... Acessível, perto das pessoas, estás a perceber? Eu sempre achei isso giro, porque não era aquele palácio exuberante, não, era uma coisa muito mais low-key. E eu pensei, não sei, há aqui qualquer coisa, há aqui uma magia diferente. E depois... Sentiste um bocadinho de princesa também, ali no meio? Senti que o espaço era tão especial, e há aqui uma coisa importante, é que o acordo inicial, é que eu ficava lá até ao fim da pandemia, ou seja, não era um espaço permanente, seria uma pop-up, imagina, sem fim previsto. E alguém me disse, que não ia ser assim, sabes aqueles feelings? Sim, sim. Eu acho que não, eu acho que o que vai acontecer aqui, até pode não ser aqui para sempre, mas eu acho que... Mas vai ser o início. É o início de alguma coisa. Uma nova era. E então, chateava-me, continuar com o Two for One, que eu adoro de coração, e nunca vou, acho que nunca vou libertar-me, mas que não foi uma marca pensada, minimamente. E de repente, sentei-me, liguei para a minha irmã, e disse, olha Matilde, porque a minha irmã trabalha, é o meu braço direito, e disse, olha Matilde, estou com imensa vontade, não chama Two for One, e ela, acho que isso é um bocado arriscado, mas não sei, mas tipo o quê? Queres chamar o quê? E eu disse, não sei, queria petecer-me uma coisa, que tivesse alguma coisa a ver com este espaço, e que as pessoas locais, ou os portugueses, chegassem e dissessem, ah, é porque, e que os estrangeiros perguntassem, mas porquê que é? E eu explicasse, olha, porque, mas não tinha a mínima ideia. E então, eu tenho, eu sou viciada em filmes, em podcasts e vídeos de YouTube, de história, e então, um dia estava a ouvir um, sei lá, a ouvir um vídeo, ou a ouvir um podcast, já não sei, que era tipo os últimos, o fim de algumas casas reais na Europa. Sim. E de repente, eles dizem, a última rainha de Portugal, Dona Amélia, não sei o que é Dona Amélia, e eu comecei a pensar, hum, Dona Amélia soa-me, sabes? Soava-me. E eu, hum, fui, cheguei a uma livraria, e comprei um, o primeiro livro que me apareceu à frente, de Dona Amélia, acho que provavelmente até era o pior, porque hoje em dia já li outros, e era fraquito, mas pronto, comprei, e de repente, isto juro que é verdade, fez-se um clique. Primeira, as primeiras páginas do livro, ela a falar de que... Falava sobre flores. Primeiro sobre, tinha uma componente de flores muito grande, mas isso mais para a frente, mas as primeiras páginas falava de que ela nunca tinha sido tão feliz do que quando estava em Cascais e Sintra. Respetacular. E depois, mais para a frente, percebi que ela dormia efetivamente na cidadela, portanto, ela passava lá férias, e que fazia passeios a cavalo, que não existia nada, entre a cidadela e o guincho, e que nesses passeios tinha muito o costume de apanhar flores, que era uma coisa que ela gostava muito de fazer, e eu pensei... Tem tudo a ver, isto é espetacular. Eu assim, ela falou comigo, ela falou comigo, ela mandou um sinal, e isto é um sinal. E depois até houve uma coisa que eu disse à minha irmã, tipo, eu quero... Essa história é no site, Maria. Pois tenho, mas acho que eu sou terrível ela fazer essas coisas. Mas é que essa história é espetacular, é mágica, tens mesmo que escrever. Pois tenho. E há uma série de coisas sobre ela, que eu acho... Que faz imenso sentido e que fazes ligação. Que faz imenso sentido. Imagina, ela era... Ela era de uma família real francesa que já não existia, já não existia o reino francês. Sim. E ela, às tantas, é tipo aquela miúda que casam com o português, não sei o quê, e ela chega cá, imagina, e de repente o nosso rei, que até era Jair, supostamente, não sei, mas a descrição era muito assustadora, e que ela não se apaixona por ele, mas apaixona-se por nós, enquanto país, e fala muito na beleza das coisas, na beleza da nossa arquitetura, na beleza das nossas flores, e da nossa... de Sintra e do mar, ela adorava os pescadores, e eu a pensar, eu tenho família em Sintra, eu tenho família em Cascar, isto tudo para mim... Isto é mesmo... Faz sentido. Um chamamento. E vou-te contar mais um silver lining, que para mim foi tipo... Estava destinado. O primeiro livro, não foi o primeiro, acho que foi o segundo, mas assim, o livro que eu fiz com mais importância, e que teve mais reconhecimento de food styling, chamava-se Reis e Pescadores, e era sobre as receitas que a Dona Amélia e o Dom Carlos costumavam comer, e as receitas tradicionais dos pescadores na altura. E eu fiquei tipo... Isto antes do espaço. Isto antes do espaço. E quando eu comecei a ligar os pontos todos, eu fiquei tipo... Tem que ser, tem que ser. E depois foi todo um processo, porque queria a cara, apetecia-me imenso de ser uma marca com uma cara. Descobri que a Dona Amélia não era a rainha mais bonita do planeta, mas tinha qualquer coisa, sabes? Tinha raça, e então usámos a cara da Dona Amélia. E só te digo que nunca, até agora, me arrependi de ter feito... de ter separado as águas. Primeiro, porque... é um espaço, e tu conheceste o pequenino, que era minúsculo, mas que tinha qualquer coisa, sabes? Sim, sim, uma mística. Tem qualquer coisa. Os estrangeiros adoram e perguntam sempre porque é que é a Dona Amélia e é um início de conversa, que é sempre bom, não é? Claro. Os portugueses acham imensa piada e para mim foi a materialização de um sonho de desenvolver uma marca a sério, porque eu nunca tinha tido dessa parte com o 241. Porque acabou sempre por ser um processo que foi avançando, não é? Avançando. E por isso foi tipo... Não faz imenso sentido e um é serviço e o outro é produto? Um é loja. E é... Pronto, tudo o que é... Ou seja, eu distingue assim na minha cabeça. Tudo o que é produto pronto a usar, pronto a levar, é Dona Amélia. Exatamente. Tudo o que são serviços, queres uma parede cheia de flores, queres do que for, isso é um serviço two for one. E para mim faz todo o sentido e não estou nada arrependida. E agora... Agora que mudámos de espaço... Agora a Dona Amélia cresceu. Imenso. Imenso. Está numa loja com um espaço muito maior e que está incrível. Muito maior. Mas que... E que já não é uma pop-up que afinal ficou e cresceu. Como é que surgiu essa... Como é que ficaste definitivamente no meio da pandemia? a pandemia não acabou ainda, mas quer dizer, voltámos, começaram a normalizar os estabelecimentos comerciais, a normalizar QB, não é? Porque ainda há aqui bastantes restrições, mas no fundo há aqui um momento em que deixa... É falado que não vai ser pop-up e que vai ficar e depois a seguir até passas para um espaço maior. Como é que foi essa... Pronto, isto funciona sempre dentro de um hotel. Ou dentro do espaço hotel, pronto. E durante a pandemia eles conseguiram ter a percepção porque as pessoas ligavam ou porque apareciam e eles tinham sempre alguém de que havia efetivamente procura à nossa loja e que nós, mal ou bem, tentámos sempre... Dar resposta. Dar resposta. Não, e fazer movimento ali. Nós fizemos em dezembro um workshop no meio da rua, que foi assim um risco desgraçado, mas correu bem. E os sábados das jarras? O sábado das jarras, os workshops no meio da rua, porque na altura não havia espaço dentro da loja pequenina. O sábado das jarras era chegar lá com uma jarras e vazia e sair de lá cheio. Hoje em dia temos quarta e sábado das jarras. A pessoa leva a jarras e nós fazemos a composição que a pessoa quiser na hora dentro da jarras. Que eu acho que é uma coisa... É giríssimo. Essa ideia é espetacular. Não, e é mesmo... E é muito eficaz, prática, objetiva. É muito eficaz. Teres as jarras vazias em casa. Porque eu acho que é mesmo focado na solução final. Eu também acho que sim. Especialmente quando estamos a falar de flores, por exemplo, nas preservadas, que te vão durar imenso tempo. Andares com o ramo para trás e para a frente sem teres a jarra para ver se vai ficar bem. Claro. E sobretudo as pessoas. O mundo dos mortais, onde eu me incluo, não tem a capacidade de dizer isto vai ficar lentamente na jarra. Não sabe o tamanho, não sabe o que é que... Não, e eu posso dizer que pode ficar giro. Mas depois o corte, se não fica bem, não fica bem, não é? E tu olhando para a dimensão e para a profundidade consegues sugerir uma coisa que faz sentido, não é? E fazemos diretamente, não é? Claro. Eu acho que faz toda a diferença. Fica produto acabado mesmo. Mesmo. Realmente acabado. de lá e é só para usar, que é uma coisa ótima. Pronto, e depois eles perceberam que havia esta procura por nós, esta resposta da nossa parte e de alguma forma eu acho, eu estava a comentar isto ontem com uma pessoa que era, eu acho que nós temos sempre uma vantagem face às outras lojas e também, por exemplo, eu vou a não sei quantos mercados físicos e eu sinto que tenho sempre essa vantagem que é a minha banca é sempre gira, a minha loja é sempre gira. Sempre, linda. E acrescenta sempre. Sim, é inevitável não te perderes com aquelas flores todas. Mesmo se eu fosse péssima a fazer vitrinismo, como eu tenho tantas flores, fica sempre gira. E por isso, acho que isso também é sempre uma grande vantagem porque hoje em dia, e é verdade, não é? Existe muita componente de redes sociais, o que é que é Instagramável, o que é que te atrai ao olho para tu tirares uma fotografia e eu acho que isso é sempre vantajoso para nós. E portanto, nós acrescentávamos alguma coisa. É tudo irresistível. É tudo irresistível. Mesmo que tu não queiras, eu tenho pessoas que dizem eu não sou nada, flores não me apetece nada, mas, uau, este ambiente é tão giro. Pronto, sabes? Atrai-te sempre de alguma forma. Ou o cheiro lembra alguém, ou as flores lembram a avó, ou pronto. E então elas, a primeira instância foi ficas com a bagageira, nós arranjamos outra manão. A bagageira é... Adoro o termo. Ficas com a bagageira e nós arranjamos outra solução e pronto. E depois surgiu outra que foi, houve uma marca que estava presente no pátio e que ia sair, neste espaço, e perguntaram se eu queria ficar. Mas tu já lá tinhas estado pontualmente, não já? Não. Com outros, imagina, no meio de livros e de arranjos. Ah, sim. Sim. Se calhar era num formato meio marcadinho, mas não sei. Não, eu tinha... Ou seja, mas o espaço não é esse que estás a pensar. Ok. Nós durante o Natal, porque tu sabes, não é? Coroas e arranjos e não sei o quê, não tínhamos espaço físico suficiente e então cederam-nos uma sala onde tínhamos género-mercado, coisas rápidas para levar. Mas este espaço mesmo estava ocupado. Ok. Que é a porta ao lado. Que é a porta ao lado. E então perguntaram se nós queríamos e nós dissemos que sim. Quiseste ficar com a lateral da bagageira. Quiseste ficar com a lateral da bagageira. Que cabem para aí três ou mais bagageiras lá dentro. E pronto. E foi assim um... Foi um salto. Foi um salto, mas muitos parabéns. Está mesmo incrível. E qual é que vai ser o objetivo? Vai ser manter como loja ou vais trazer novidades para este espaço? Olha, para já é um espaço ao comprido. Oh, sim. E a minha primeira ideia era dividi-lo. Ter ateliê e ter loja. Certo. E depois comecei a perceber que não fazia sentido nenhum. Que o que faz mesmo sentido é que as pessoas gostam verdadeiramente. É estar tudo integrado porque as pessoas querem ver. As pessoas querem ver. E na realidade, e voltamos um bocado atrás, isso é o conceito de Two for One versus Dona Amélia. Sabes? É um conceito dentro do outro. Certo. Portanto, se tu entrares agora na loja, tens uma clara zona loja ao início, mas que é open space e que tu podes entrar, nós deixamos as pessoas andarem e circularem completamente à volta do ateliê, mas que nós estamos a trabalhar. Pode chegar lá e nós temos 50 arranjos em cima da mesa e termos flores no chão e não sei o quê. na primeira parte da loja está tudo em pé e na segunda estamos a fazer o que for necessário. E as pessoas podem circular e estão lá e nós temos prateleiras mesmo na zona do ateliê com coisas expostas e as pessoas podem andar de um lado para o outro porque este é o nosso... E tens material para trabalhar? Tenho tudo. Neste momento eu não trabalho em mais nenhum sítio senão ali. E essa passagem, essa libertar de trabalho em casa com três filhos... Esquece. Esquece. Se aconselho que eu tenho a dar... Toda a maior vida. Juro. Se aconselho que eu tenho a dar às pessoas, que eu acho que hoje em dia toda a gente vai dar porque já toda a gente teve que trabalhar em casa, mas é que trabalhar em casa é muito giro, é muito romântico, é muito isto, é muito aquilo, mas trabalhar fora de casa é espetacular e é muito melhor porque... Arruma-se a cabeça de maneira diferente. Esquece, não tem nada a ver. Primeiro eu sou uma pessoa que consigo desligar facilmente. Se estiver em outro ambiente porque eu sou muito de espaço. Se eu estiver em casa vou pôr uma máquina a fazer, vou pôr... Esquece, não é? O dia produtividade é zero. Agora, eu chego à loja e eu vejo isso desde que eu tive a pequena Dona Amélia até agora que é... Há dias que eu estou... Sabe, estás cansada, não te apetece fazer nada e estás moída e não sei o quê. Mas tu entras num espaço e eu, pelo menos, como sou pessoa criativa, começo. Estou desligada, não estou a pensar em nada, mas começo a ajeitar aqui, a pôr ali. Ah, espera lá, se é isso que é que era giro, é que ela já recoeste as flores. De repente estou a criar uma coisa. Nós criámos agora uma coleção de primeira comunhão, sei lá, há dois meses, que era só croas, porque eu estava a ver os meus documentários sobre história, e as pessoas vão achar que eu sou uma nerd, só um bocadinho, a ver os meus documentários sobre história e de repente estava a ver que a primeira pessoa assim mais conhecida a usar uma croa foi a Rainha Vitória, que no seu casamento casou com uma croa, em vez de casar com uma croa, casou com uma croa de flores. Ah, que chique. E ela tinha cinco filhas, e então eu pensei, espera lá, isto é uma coisa gira. Então fiz cinco croas, contei a história no Instagram, e contei que cada croa era uma filha da Rainha Vitória, e pronto, e eram croas assim grandes e com presença, e foi uma coisa naqueles dias em que só me apetecia a literalmente estar em casa de pijama, sabes, esses dias. E que se estivesse a trabalhar em casa tinha sido zero produtivo. Que zero produtivo. Não, e porque há uma coisa que é assim, eu abrigo-me a que pelo menos 90% do tempo tenha que ser eu a estar na Dona Amélia. Que eu sei que muitas marcas acabam por a pessoa que está por trás ficar mais no back office e ter mais pessoas na linha da frente. No meu caso, eu prefiro milhões de vezes estar na linha da frente. dar a cara, estar lá e dar-me a mim espaço para estas coisas acontecerem. Que é, como eu não apetecia fazer nada, era daqueles dias que se eu estivesse em casa não iria fazer nada, mas como eu tinha que estar ali, tinha que estar naquele espaço, tinha que estar naquele trabalho, peguei na minha zero... As coisas surgem, é diferente. E tu estás-te a dar oportunidade a ti de explorar coisas novas. Sim. isso para mim é mesmo importante. Última pergunta, última pergunta não, agora desta... Deste seguimento. Deste rol de projetos. Como é que nasce o livro Flores para Dias Felizes? Flores para Dias Felizes. Bem... É o último bebê. É o último bebê. Quase em simultâneo com a Dona Amélia Maior, mas ainda é posterior. Olha, é bastante posterior. Sabes uma coisa chamada pandemia? Não, estou a brincar. Então, em 2000 e... Fins de 2018, para aí... Não, sim, para aí. Ou início de 2019, já não sei. Ah, é anterior, então? Sim. Não é nada posterior. O lançamento é posterior. Ah, não, é anterior, sim. É muito anterior. Não, sim, eu estava a pensar a Dona Amélia é muito posterior. Pronto. Muito tempo. E... Como todos os projetos... Eu saio sempre destas coisas a achar assim. As pessoas devem achar que eu sou... Tipo, as coisas caem de mão beijada na mão, mas não é isso que acontece, eu juro. Eu acho que se a mensagem que tem sido frequentemente passada nestes podcasts é nada se faz sem muito, muito trabalho. Não, claro. Por isso, nada cai de mão beijada. Não, nada cai de mão beijada. Estou a brincar. Mas... E também não invento as histórias. Eu juro que as coisas são assim. Eu basicamente estava a fazer um footstiling para um livro da Leia, da editora Leia, que já era para aí o meu terceiro trabalho com eles, não estou em erro. E... E a editora, a própria da editora, vai visitar o último dia de... de fotografias para ver como é que estava a correr, não sei o quê. E eu apanhei a Leia e disse, olha Marta, anda aqui a pensar. Adorava. Adorava fazer um livro e tenho aqui umas ideias, não sei o quê, assim muito por alto. E ela, ah é? Então olha, pego no telefone, então daqui a uma semana consegues ir lá. E eu, what? What? Como assim? E ela, consegues? Pronto, olha, então faz assim mais ou menos, beijinhos, adeus. E eu, agora, estou feita, eu tenho uma ideia, não tenho nada. E fui para casa, não é? Típico, rabo de cavalo. Ah, bah, 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 bah. Montes de pesquisa. A única ideia que eu tinha era que fosse sazonal, portanto, está dividido por estações do ano, o livro. Para passar essa mensagem das flores que fazem sentido, em paralelo com os legumes. Em paralelo com os legumes. Queria que de alguma forma, quem não me conhece minimamente abrisse o livro e percebesse que existe uma componente de casa muito importante na minha vida, lá está, porque eu nunca quero descolar do resto. Não quero deixar este bebê. E por causa, tem tudo a ver, não é? E lá fui eu. Repara, tive que ligar as pessoas a dizer, como é que se faz uma apresentação? Tipo, como é que eu apresento um livro? Tenho que escrever o quê? E depois, tenho amigos da minha mãe que trabalham em editoras e outras coisas. Não foi cunha. Mas trabalham assim, tipo em revistas e outros não sei o quê. E eu tipo, ok. E deram-te conceitos? E deram-te, sim. E uma grande amiga da minha mãe é designer gráfica que acabou, coincidentemente, ser ela a fazer o... A imagem. A imagem. E ela ligou-me e disse, olha, isto não é nada um... Um bicho de sete cabeças. Um bicho de sete cabeças. Tu tens que ir lá, tens que estruturar as tuas ideias e a partir daí é que elas vão ver se isto tem pés para andar, mandam-te fazer. Se não tiveres pés para andar, olha, azar, peças como sempre. Exatamente. E lá fui eu com o coração aqui, sabes, a sensação na garganta, a pensar, tipo... O meu sentimento antes de entrar naquela reunião foi eu tenho a certeza que eles vão fechar a porta e vão gozar com a minha cara. Estás a ver? Tipo, ela não sabe o que é que está a fazer da vida dela. E eu cheguei lá e disse, assim, muita medo, não sei o quê. E ela... Pronto, então, olha, vamos falar de... Tipo, já... Sim. A partir para o... Tipo, isto era totalmente evidente que tinha que ser feito. Fiquei tão... Olha, fiquei um misto de... Super entusiasmada com... Medo e responsabilidade às costas. Onde é que eu me vim meter? Já. Não, porque, entretanto, isto já era no decorrer de 2019 e ela... E eu cheio de trabalho, como te disse há bocado, foi um dos melhores anos de sempre e com tudo a crescer sempre e ela disse, eu quero este livro na primavera, portanto, no início de 2020. Rápido. E eu, imagina, horas e horas a escrever porque depois aquilo, imagina, nunca tinha escrito um livro na vida, não é? São projetos, portanto, os projetos têm que se fazer entender, tens que fazer os projetos para perceber como é que vais explicar às pessoas, porque às vezes... Estás a falar com pessoas que não dominam, portanto, a linguagem também tem que ser simples. E mesmo eu, às vezes, é como um cozinheiro fazer a cozinha, fazer um prato. Para ele, o sal é assim, mas para ti são duas colheres ou três. Claro, claro. E eu tinha que saber explicar tudo. O eterno QB. O eterno QB. Que, quantos cozinhados já não arruinou, pai. Portanto, eu não tenho QBs no meu. Só que depois aconteceu, pandemia, ah, começámos a fotografar, true story, começámos a fotografar o livro, tipo a 10 de março. Que horror, a sério. Este 13 de março vai ficar para sempre nas nossas cabeças. Começámos a fotografar. E o plano era, imagina, fotografávamos dois dias seguidos com o meu grande amigo, José Ferrão, que só tem coisas boas a dizer porque o livro ficou espetacular graças a ele. A parte da fotografia está incrível. E eu comecei a fotografar com ele, fotografávamos, imagina, 9 e 10 ou 10 e 11, já não sei. sempre com a ideia que o livro ia sair, de repente ficámos todos para casa. E na minha cabeça eu pensei... Mas estava praticamente pronto, já estávamos só nas fotografias finais. Estávamos nas fotografias finais. E estava, ou seja, em termos de texto e grafismo, já estava a andar e já estava a ser montado. Só faltavam as fotografias. E já estava, não é? Portanto, era para os produzir e colocá-las no livro. E eu pensei... É agora. Achei mesmo. É agora que me ligam e dizem, olha, mais vale, não seguimos para a frente porque ninguém sabe... E tu sabes, a sensação... Sim. Eu juro que isto vai ser daquelas coisas que nós daqui a uns anos vamos falar com os nossos filhos mais novos, não os mais velhos, e dizer, tipo, aquelas sensações dos primeiros dias... Sim, é... É uma coisa indescritível. Pus eram num quarto escuro e não vias nada. Esquece. Eu lembro perfeitamente de... Que param-te os olhos. de pôr um post no 2for1design a dizer que não íamos... Que íamos fechar a loja online porque eu não fazia ideia se era seguro enviar coisas às pessoas. Eu não sabia nada. E pensar nesses dias... Eu estou feita porque eu vivo de um projeto meu. Investi num projeto que provavelmente vai dar buraco e ninguém sabe para onde é que vamos. Estou feita. Estou feita. Foi o que eu pensei. E eles ligaram e disseram Maria, não stresses. Isto não vai sair na primavera como é óbvio. Mas vai sair. E portanto, tens mais... Tempo. 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 Que ninguém sabia quanto. Para fazer as alterações que quiseres. Vê com o fotógrafo se queres repetir alguma fotografia. E portanto, acabou por ser um misto de ok, já não estou a fazer isto a correr. Tivesse que compensar aquela pressa toda que tinha sido imposta e... Já não estou a fazer isto a correr. E olhar com os olhos mais... E olhar com... E acabou por ser uma coisa, eu acho, irónica, porque é um livro perfeito para uma pandemia. Percebes? É um livro em que tu pegas e se tiveres miúdos em casa tens 300 projetos para fazer. Tu tens 300 projetos para fazer. São projetos fáceis de fazer. E depois de tu própria desenvolveses isso para outras coisas. Portanto, acabou por ser ironicamente positivo para o livro. Mas saiu quase dois anos depois do que era suposto. Sim, mas este ano de pandemia não conta, não é? Não conta. Este tempo não conta. Tudo parou o tempo para muita coisa. Portanto, saiu quando tinha que sair. Saiu quando tinha que sair. E está a ser um sucesso e vai continuar. Espero que sim. Maria, que conselho deixas para uma pessoa que pensa meter-se num projeto próprio e que não sabe bem o que é que vai. Olha, eu acho que é mesmo, mesmo, mesmo importante custares daquilo que vais fazer. Não é romântico. É mesmo, tens mesmo que custar. Eu acho que ter um projeto é tão ou mais difícil um projeto próprio do que ter um filho. É um compromisso a longo prazo e o amor tem que ser igualmente forte e depois não ter medo de começar porque eu acho que isso é o sinceramente acho que eu vejo à minha volta as minhas amigas que têm projetos dentro de uma gaveta e com medo não tenham medo. Eu acho que o mais o mais fácil é tu erras no início e conseguires acertar o erro e chegares lá. O mais difícil é que se estiver dentro da gaveta tu nunca vais perceber qual é o erro nem nunca vais conseguir melhorá-lo. Exato, dentro da gaveta não melhoras. Não melhoras nem pioras, não acontece. E depois uma que eu também acho muito importante é pés assentes na terra. Eu sou muito sonhadora mas também tenho uma componente que é o que é que é realista e é muito importante para um negócio o que é que é realista ter sempre o sonho à frente mas a parte realista o que é que tu consegues dentro das tuas limitações é muito importante eu acho. Espetacular. Para onde é que nos levam os passos da Dona Amélia e da Two for One Design? Agora? Sim. Olha acho que já falaste muita coisa aqui mas alguma porque vamos ter uma academia tenho certeza que vai nascer tens o livro que quem sabe não poderão vir outros outros volumes eu acho que a Dona Amélia é continuar e dar seguimento não é? Acho que é será sempre esta mutação que eu gosto que toda a gente faça parte e que também estou sempre muito aberta a outras pessoas exteriores me ajudarem a mutar portanto concretamente não sei ainda ou sei mas ainda está em papel mas tenho a certeza que vai ser alguma coisa que vem do coração espetacular Maria muitos parabéns sou uma fã do teu trabalho mesmo e eu do teu e muito obrigada por estares aqui por teres contado esta história toda e feito esta partilha toda tenho a certeza que inspiraste muita gente é que sim muito obrigada obrigada